Música Bem-vindos ao Mais Chocado para a Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre dois encadernados grandinhos Titãs, volume 6, final da fase do Dan Abnett, mas também final da fase da revista dos Titãs E Detective Comics, volume 2, do Peter Tomasi Que é esse início de Detective Comics encadernado aqui no Brasil Já foi lançado o primeiro, na verdade foram lançados os dois Um que eu me recuso a comprar, que é a edição número 1000 Que custa R$70,00 em capa dura, ao invés de capa cartonada Enfim, não vou voltar a falar sobre isso O volume 1, que tem as edições, se eu lembro bem, é R$995,00 Ou a R$999,00, ou dentro dessa pré-edição número 1000 Que eu já comentei aqui no canal Comentei até recentemente, lançou, acho que foi dezembro, até janeiro E agora o volume 2, que saiu super rápido Com essas edições, que tem a número 1000, a 1005 Tem a edição Detective Comics anual número 2 Que é a anual da fase do renascimento E uma historinha da Detective Comics número 1000 Todas com o roteiro do Peter Tomasi A historinha da Ano 1000, eu não sei se foi publicada naquela revista especial Espero que tenha sido Mas ela traz uma história que é quase um livro, um livro ilustrado Cada página tem o Batman encontrando com um vilão diferente dele E essas caixas de texto De um texto bem amargo em relação ao Homem-Morcego No fim a gente vai descobrir que vai ser o vilão desse arco Que é o arco do... quem é o Arkham Knight? O Cavaleiro de Arkham Que poderia, acho que seria melhor se fosse traduzido Cavaleiro de Arkham Mas, enfim, são... é um texto amargo É um texto interessante, com páginas super bonitas Fazem referências, inclusive Algumas fazem referência a alguns momentos Chave da vida do Batman Como essa do... com o lutando contra o Hazal-Gun E no final a gente descobre Que é o Batman medieval, né? Esse Arkham Knight Que tá falando sobre isso Não é spoiler falar Até porque se eu não contar isso A gente não tem o resto da revista E acontece que a série Ela vai começar justamente com a morte De vários morcegos Pela cidade de Gotham inteira E nem o Batman consegue descobrir Qual que é a causa Nem o departamento de zoonose De Gotham City Pelo menos não há uma... não é raiva O pessoal não... os morcegos não pegaram raiva generalizada E numa investigação O Batman vai falar com a Francine Langström A esposa do morcego humano Ela tá com problemas meio ensandecida Por causa da morte desses morcegos Se transforma, se destransforma Isso tudo só pra ter uma sequência de ação Nessa primeira edição Onde a gente vai descobrir Que quem tá por trás disso É o Arkham Knight Que ele tem uma rusga bem grande Com o Batman Uma rusga pessoal É que nem o Batman sabia Da existência dessa pessoa O Robin vai aparecer no meio do caminho O Arkham Knight tem Vários personagens Vários cavaleiros que lutam Como se ele tivesse... Fosse líder de uma seita Vários cavaleiros lutam ao lado dele Com uma armadura super... Super resistente Mas que pra mim O design é completamente índia Eles são ninjas com armaduras de couro Super evoluídas Basicamente é isso E o Arkham Knight É um cara que se diz O arauto da luz Que pretende lutar Contra o Cavaleiro das Trevas O verdadeiro culpado Por toda... Por todos os vilões de Gotham E por todo o mal Que acomete Gotham Uma historinha que começa muito legal Mas ela vai perdendo gás À medida que as coisas vão sendo reveladas O grande vilão final Quem está por trás Da máscara do Arkham Knight Eu não vou me ater Nesse vídeo Mas ele traz um enorme problema cronológico Porque é uma personagem Um personagem que aparentemente tem 20 anos aqui E ele nasceu Quando o Batman já existia Basicamente a gente pode dizer que o Batman já existia Há pelo menos 2, 3 anos Então existe um furo cronológico enorme Porque se ele nasce Nasce mesmo Ele é parido Quando está com 2, 3 anos de Batman em atuação Quer dizer que o personagem aqui A personagem tem 23 anos 20 anos no mínimo E quem acompanha o universo O universo DC Sabe que depois da reformulação Lá após o Flashpoint A gente tem o Batman Já trabalhava pelo menos 5 anos Ou no máximo 10 anos Do início do Flashpoint Do início do 1952 Para agora Quando muito Passou 5 anos Então eu estou tentando Sabe quando você quer esticar o elástico Fechando o olho Sabendo que ele vai estourar na sua mão Eu estou esticando Esgarçando ao máximo Esperando que esse elástico não estoure na minha mão Isso na verdade Na mão do Peter Tomasi Que é o roteirista Um roteirista que eu gosto Mas que aqui Não sei Só se a gente Se ele contar Que esse vilão aqui Nasceu e cresceu muito rápido Lá Bart Allen Mas enfim Não é o que parece E isso traz um grande problema Uma incoerência cronológica Que incomoda A segunda história A história do Anual Ela já é Já é independente A gente vai falar sobre o Ceifador Esse personagem dos arquivos É um personagem Do passado do Batman E aqui a gente tem Uma referência Bem interessante Bem interessante Como o Bruce Wayne Ele vai atrás dos arquivos inexplicáveis Foi um encadernado Que foi lançado aqui no Brasil Inclusive Que são os arquivos inexplicáveis Pegando histórias meio bizarras Do Batman Nos seus 75 anos de personagem E aí esse Ceifador reaparece E ele vai tentar Descobrir quem que é E aqui a gente tem Vários livros Vários livros de recortes E o Arquivos inexplicáveis É justamente a referência Mas tem também O Portões de Gotham Livro dos Casos Vermelhos História de Arkham Lendas inenarráveis Ano 1, Ano 2, Ano 3 E Anos Perdidos Tudo fazendo referência A esse easter egg É divertidinho A história Ela é legal Ela vai tratar Sobre a volta do Ceifador É uma história divertida É um personagem Meio Justiceiro Ele mata Quem ele acha Que é Que é mal E o Batman Ele tenta Evitar que isso aconteça E tal Nada de mais É uma história Independente Não deve ter Nenhum Nenhuma consequência Futura Talvez o Ceifador Reapareça Talvez não Mas Ok É uma história Que não fede Nem cheira E diverte Diverte Enquanto a gente Está vendo O segundo Então Batman Detective Comics Está em Nhe O segundo arco A segunda encadernada Que eu quero falar É Titãs Volume 6 Tem as edições 28 a 36 Da mensal Dos personagens Da mensal Do grupo E é uma história Completamente frenética O Dan Abnett Parece que nesses nove meses Finais Ele tinha que Contar A história do mundo E inserir tudo Então Ele Conseguiu costurar Todo um emaranhado De pontas soltas Para fechar todas elas Dentro desses Desses nove meses Finais Que é a comparação Desse encadernado E Normalmente Eu não estou nem falando Dos desenhistas Porque Tanto nessa Quanto no Batman São vários desenhistas Passando pela História Mas estando Na Na história Desses Titãs Nessas nove Edições de Titãs É engraçado Que o Dan Abnett Ele consegue Costurar De uma forma Bem legal Inicialmente Poderia A gente pode chamar Pensar que a história Foi corrida E teve conveniências Até teve Mas ela é natural Ela Existe uma certa Um certo desenvolvimento Orgânico Da trama Que me agradou Bastante Infelizmente Ele saiu Infelizmente O título acabou A gente começa Com uma edição Que é um spin-off Daquela Guerra Afogada Que é o crossover Do Aquaman Com a Liga da Justiça Os Titãs Eles vão enfrentar Aqueles alienígenas Que estão invadindo A Terra E basicamente É só para mostrar Uma participação especial Do Gart O Aqualend Aqui muito mais Ele está me parecendo Muito mais um namor Do que o Aqualend Ou até o Aquaman A gente descobre Já é a primeira edição Que o Asa Noturna Ele está em coma Que o High Harper Ele está morto E a gente sabe Que o Flash O Wally West Está desligado Mas ele nem é mencionado Aqui Ele basicamente É a carta fora do baralho Como a gente já viu Na revista Heróis em Crise Já falei sobre ela Aqui no canal A história Vai se desenvolver Eles vão Nessa primeira edição Eles vão enfrentar Esses seres alienígenas Termina com eles Fugindo daquele Deus Aquático Que nem fala nada Mas vem batendo E vem matando todo mundo Antes que os titãs Sejam mortos Eles conseguem Se teletransportar Com a sala Da sala da justiça Que eles têm Que é a sala da explosão Só que como as coordenadas Não foram colocadas certas Eles vão parar Basicamente Ficam perdidos no espaço Na beira do universo Aí tem um segundo arco Com eles Que chama Ilhados Eles estão nesse mundo Completamente inóspito Onde eles não têm o que comer E fica perto da muralha da fonte Com um pouco de sorte E algumas batalhas internas A energia da muralha da fonte Afetando esses personagens Força a Miss Marte Se revelar Como uma Uma marciana branca E aparece o Kyle Rayner Salvando Salvando todo mundo E fazendo também Uma referência A fase do Kyle Rayner Junto com os titãs Inclusive que ele namorou Donald Rye O Kyle Rayner Responsável por trazer eles De volta à Terra E quando volta Para a Terra Já está tudo Resolvido A água já baixou O Aquaman O Aquaman já está desmemoriado Como a gente viu Na mensal dele Aqui a chegada Do Kyle Rayner E aí a gente é jogado Para o arco final Do grupo Voltando Para aquela realidade Para a paralela Que é basicamente De monstros Na linha Na melhor linha Fantasia medieval De D&D Para evitar Que o culto do sangue Domine a dimensão Do vermelho A dimensão Do homem animal Que faz contraparte A dimensão verde Do monstro do pântano E se o irmão sangue Na verdade A irmã sangue Do culto do sangue Dominar o vermelho Eles vão destruir A vida inteira E Ou vão dominar A vida Do multiverso E aí os titãs Têm que ir lá Para resolver a situação Nesse mundo paralelo Onde eles já tinham visitado Num arco anterior A um mundo paralelo Criado por um Por um roteirista Que fazia histórias Não tão muito boas Mas Que a muralha da fonte Acabou Afetando E criando realidades De quebra Eles acabam Recuperando também O ego espiritual Da Ravena Que tinha ficado preso Nesse Nesse universo Tipo É tanta coisa Acontecendo Nessas nove edições Mas É bem feita Sabe O ritmo Ele é completamente frenético Mas a leitura Que o Dan Abnett Ele nos proporciona Ela promove Uma imersão Uma imersão Um senso de perigo Ainda tem A parte Mais De alívio cômico Que funcionam Para a trama Foi A melhor passagem Do grupo Pós flashpoint E foi a última passagem Do grupo Pós flashpoint Ou pelo menos Até onde eu sei Não sei se eles Já se reuniram Com novas mensais E tal Mas Putz Gostei Eu demorei De 2011 Até 2020 Nove anos Para poder realmente Gostar de um encadernado Dos Titãs E foi uma Experiência agradável E é isso Titãs Gostei Detective Comics Não Eu espero que vocês comentem Vocês gostam Leram essas edições Não leram Gostaram Não gostaram A gente comenta Conversa nos comentários Me siga no Instagram Me siga No arroba Preço Gaudio No chapéu do Preço Lá no Facebook A gente conversa nos comentários Conversa em qualquer um Desses lugares E até mais E bons quadrinhos